A batida é forte, eu quero ouvir a canção Entra a guitarra no riff, fica o vácuo completo e o baixo da chão Mexer na letra até pode, mas tem que passar emoção Pode inverter a harmonia, trocar melodia e explodir no refrão Mas que swing é esse que balança a massa? É o meu pagodão Faz subir poeira no chão da praça? É o meu pagodão Papapapapagodão, papapapagodão Vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão Papapapagodão, papapapagodão Mas vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão Que swing é esse que balança a massa? É o meu pagodão Faz subir poeira no chão da praça Papapapagodão, papapapagodão Papapapapagodão Vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão Papapapapagodão, papapapagodão Vai entrar na sua mente e tira Falando de sentimento, brisei nessa melodia Quem me conhece já sabe, sou filho da capelinha Do fundo do coração, do fundo do coração Você tem que prometer, gostando de mim ou não Vai ter que ouvir meu refrão Que swing é esse que balança a massa? É o meu pagodão Faz subir poeira no chão da praça É o meu pagodão Papapapapagodão, papapapagodão Vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão Papapapapagodão, papapapapagodão E vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão A batida é forte, eu quero ouvir a canção Entra a guitarra no riff, fica vácuo completo e o baixo da chão Mexe na letra até forte, mas tem que passar na emoção Pode inverter a harmonia, toca a melodia e explodir Que swing é esse que balança a massa? É o meu pagodão Faz subir poeira no chão da praça É o meu pagodão Papapapapagodão, papapapapagodão Vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão Papapapapagodão, papapapapagodão Mas vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão Que swing é esse que balança a massa? É o meu pagodão Faz subir poeira no chão da praça É o meu pagodão Papapapapagodão, papapapapagodão Papapapapagodão Vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão Papapapapagodão, papapapagodão Papapapapagodão Falando de sentimento Brisa nessa melodia Quem me conhece já sabe Liberdade a cabelinha Do mundo do coração Você tem que prometer Gostando de mim ou não Vai ter que ouvir meu refrão Que swing é esse que balança a massa? É o meu pagodão Faz subir poeira no chão da praça É o meu pagodão É papapapapapagodão, papapapapapagodão Vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão Vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão Papapapapagodão, papapapapagodão E vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão A batida é forte e eu quero ouvir a canção Entra a guitarra no riff e cavaco completo e o baixo da chão E vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão E vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão E vai entrar na sua mente e tira seu pé do chão